Quem diz, conforme solicitado, vim trazer no canal à noite, porque essa luz é artificial, bem diferentona, né? Mostra bem melhor o batom. É esse batom aqui, tá muito amado pelas inscritas, né? Foi pedido pra mim fazer um vídeo à noite com ele, porque vai mostrar bem, my friends, a cor dele. Fiz o magenta, um short, mas não focou direito não, sabe? Porque, sabe que o magenta eu achei o mais fácil, my friends, o batom mais fácil de brilho, assim, sabe? A hora que você aperte, né? Nossa, ele solta aquele brilho. Já o esse aqui, não sei, my friends, não soltou muito. Ele é lindo, a cor é linda. Mas não achei que soltou bastante brilho, sabe? Mas agora eu vou ver a noite sem o óleo, tá? Eu não vou colocar o olhinho agora pra não interferir, só vou mostrar ele, tá? Hoje. Eu não interferi na cor. Ó, tirei todos os resíduos de base, que eu tinha passado uma basezinha no rosto pra parecer mais bonitinha, né? E aí, pegou nos lábios. Agora eu tô tirando pra não interferir, né? Nesse quesito. Tá? Vou passar ele, que é esse aqui, que é o novo púrpura deslumbrante, tá? Muita gente querendo comprar o púrpura, mas tá na dúvida porque ele não solta tanto brilho que nem os outros, tá? Aí, eu vou mostrar em diferentes focos de luz daqui do meu quarto, que tem uma luz incandescente meio amarelada. Vou mostrar lá também, lá fora, numa luz mais escurinha e na luz incandescente da sala, tá? É esse aqui, ó. Bem lindo, né? Vou tirar o excesso pra ele fazer uma fina camada. Então, aí, a pessoa fica em dúvida. Ah, não vou pegar o púrpura porque eu achei que ele não soltou muito brilho. Que nem os outros, né? Porque os outros soltaram mais brilho. E aí, também tem o quesito da pessoa falar, não, à noite eu vi numa menina lá, sabe? No YouTube ou no TikTok. Ouvi de dia, naquela luz não deu pra ver direito, sabe? E aqui no canal, eu gosto de atender todos os pedidos e todos os quesitos que vocês estão precisando. Pra você não gastar o seu dinheiro à toa, né? Porque você vai lá, compra um batom desse, depois você fala, puxa, podia ter pegado a magenta, solta mais brilho. É, né? Aí, eu peguei esse aqui e não solta. Nosso dinheiro não é capim pra gastar à toa, né? É um dinheiro sofrido, suado. E você tem que pegar... O produto certo, que te agrada e que te faz feliz, né ou não é? Vamos lá agora fazer aquele tchan de ativar o brilhinho, né? Olha que lindo, mas fez ele à noite. Aí, ele fica um púrpura... Assim, bem bonito. Com fundo rosado, né? Pink, assim. Fica um fundo roxo, pink, assim. Vou fazer o sistema lá de apertar os lábios pra ver se ativa, tá? Ó. Ó. E aí, my friends? Vocês acharam que ativou bastante o brilho? Vou dar aquele zoom de respeito, olha. Bem prata, né? Vocês não acharam um pouco prata a cor do brilho? Aqui é nessa luz média, meio amarela incandescente, tá? Eu vou lá em outras luzes pra vocês verem, né? Olha que lindo, my friends. Gente, eu do céu. Olha. Essa luz, tá? Bem à noite, tá bem escuro lá fora, né? Eu vou lá na luz da sala, que é mais incandescente, tá? Sala, ó. Eita, peraí. Olha isso. Ai, my friends, tá ficando estranho. Peraí. Ó, na luz da minha sala, ó. Que lindo. Aqui é... A luz é média, mais incandescente que a do quarto, tá? Que lindo, né? Muito lindo. Diferentes focos, tá? Pra vocês verem bem, ó. Vou lá fora agora, que tem uma luz bem branca, sabe? E vou lá fora, que tem uma luz mais apagada, tá bom? Pra vocês verem os resultados de todas as cores de luz. Pra quando você decidir usar no review ou no novo... Você pegar a cor certa, tá? Vou lá. Ela é bem clara. É aqui do meu... De fora do apartamento, sabe? É bem bonito aqui. A luz é bem forte, né? Dá pra ver bem direitinho, my friends, ó. Que lindo, ó. 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 Ele tem um brilho mais prateado, esse, eu achei, my friends. Lindo, né? Fala a verdade. E vou lá fora, que tem aquela luz mais apagada, ó. Que lindo. Mas vocês acharam que ele tem menos brilho que o magenta? E aqui é muito escuro, aqui já não dá pra ver, ó. Mas é, ó. Ah, deu sim. Ah, que lindo. E aqui, que é bem escuro, my friends. Aqui é um pouco mais escurão, sabe? Quando tiver aquela festa de Réveillon, sultando os fogos. Lindo, né, my friends? Olha. Gostei, hein? Qual vocês acharam que brilhou mais? O magenta? Eu mostrei o magenta, vocês viram, né? Eu mostrei o magenta bem. E agora eu vou mostrar o outro. O nude pérola, lá, pra vocês. Então, é isso, my friends. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês sabem que todos os vídeos que vocês pedem, eu venho com todo carinho fazer. Não tenho preguiça. E faço pra vocês. Então, é isso. Beijos. Fiquem com Deus. E até outro vídeo que vocês vão pedir. Esse esmalte aqui é o Rosé Sparking Crystal. Olha, agora é perto do Natal e só tem os normais, né? Não saiu uma nova coleção. Esse aqui era da nova coleção, o Rosé, ó. Que lindo. Combinou com a minha blusa, né? Ai, my friends. Passei uma camada. Lembrando que eu passei uma camada. Tá? Tchau. Beijos. Até outro vídeo. Tchau. 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 O que é isso?